...contra o Internacional naquele empate por 0x0 no Beira-Gil. E vai embora o Cuiabá! Toque para a entrada da área, sobra para Clayson, ele domina, bate! GOOOOOOOL! Clayson! Renda o Cuiabá! Fora do Clássico contra o Flamengo, na lista dos pendurados. E aí o lançamento, bola mal afastada, Clayson na cara do gol, ajeitou, bateu! GOOOOOOOL! OOOOOOOOL! Olha ele aí! PICACHU! PICACHU! UM PRESENTÃO! INAPELÁVEL! Clayson! Correu e alcançou, evita a saída, põe a bola para trás, vai pintar a chance! GOOOOOOOL! Do Bahia! Reportagens do Thiago Reis e você no Premiere em todo o Brasil, curtindo Bahia e Vasco. Clayson, olhou, cruzamento fechado, toque! GOOOOOOOL! PICACHU! Conseguiu! Domina o camisa 23, se aproxima Clayson, cabe a finalização, vai para o levantamento, a bola na segunda, trave o desvio de cabeça! GOOOOOOOL! Ganal! Gol contra nossos parceiros do... Gol contra... ... ... Na Copa do Nordeste, daqui a pouco ele vai falar, porque tem bola amuliciada para Gilberto! Saiu do gol Fernando Prats! Gilberto... ... ... ... Goooooooooooool! Você se trata de um grupo de defaço em Faisali, de um grande anácio. O que está acontecendo em Faisali, Ahmed Asiri, que foi na botaca de Faisali, em Mubaratea do Batonha. O Goiás vai empurrando o Goiás lá para trás. Clayson, olha a tabela, saiu a tabela, bola para dentro! Gol! Vai me encontrar um estrago no chão de Mubaratea, aqui o Colab. O Goiás vai ter um estrago no chão de Mubaratea. Osa. Walter deu aquele chutão para frente. Clayson, na velocidade, um bom passe agora para o Elton para fazer o primeiro defesaço do Fernando Milano. O Goiás vai ter um forte, um pré-revo com o Tafari. E um bom lugar para hoje para o Opa. E umigenia, um bom lugar para ele. Clayson, o Goiás. O Goiás vai ter um estrago no chão de Mubaratea. O Goiás vai ter um estrago no chão de Mubaratea. E aí Uma falta, o árbitro não foi na dele Foi o Gava, abriu na direita Recebeu o Clayson Encarou a marcação Falta marcada ali atrás Posso